Conheça o vereador Adnan El-Sayed. Adnan é natural de São Paulo, capital. O parlamentar é economista, mestre em desenvolvimento econômico e atua como empresário e professor em Foz do Iguaçu. Em 2020, disputou seu primeiro pleito eleitoral. O projeto de lei nosso que instaura como obrigatório o ensino de inglês e espanhol nas escolas, eu acho que vai revolucionar o futuro da nossa cidade. Uma vez implementado, todas as crianças terão essa oportunidade e com certeza vai fazer grande diferença e acredito que é uma marca do nosso mandato. Uma indicação muito importante que fizemos no meio da pandemia ainda era que o prefeito fizesse uma frente de trabalho contratando microempreendedores individuais para fazer a manutenção dos espaços públicos. Isso fez com que não só tivéssemos espaços mais bonitos na cidade, fez gerar empregos, gerar renda e ampliar as oportunidades para os trabalhadores e para as trabalhadoras do nosso município. O sonho é o propósito que eu tive desde quando eu me candidatei, que é fazer com que as pessoas enxerguem na política uma forma de transformação positiva para a sociedade. E eu tenho certeza que grandes transformações para o nosso município podem acontecer justamente através da política e da participação de todos.